Fala gente, bem-vindo ao canal Inmigo do Oriente E atendendo pedidos é o famoso tema, sim ou não, gente Devo fazer, não devo fazer, faço ou não faço O que fazer? É o sim ou não Então, sem mais delongas Eu vou fazer aqui, vou fazer sete cartas, número da Dona Maria Padilha, tá? E você vai escolher o sim ou não, tá gente? Vai escolher a cartinha que você mais se identificar E vai fazer o sim ou não Isso é pra quando a gente tem aquela dúvida, não sabe se faz, se não faz Todo mundo tem dúvida, gente Vou fazer aqui os sete montinhos, aonde você vai escolher entre as sete cartas Pedrinha azul, um Pedrinha dois, carta dois Pedrinha três, marrom, carta três Pedrinha preta, carta quatro Pedrinha verde, carta cinco E, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá Cristal maior, carta seis E, opa, vamos lá Opa, vamos lá E agora, a outra pedrinha azul escura, né? Aqui é preta, aqui é azul escura Pedrinha sete Faça a sua escolha Um, dois, três, quatro, cinco, seis ou sete Sim ou não Mentaliza a sua situação, gente Não faça a escolha sim Sem mais ser menos Mentaliza, pensa Pensa realmente no seu problema E pergunta sim ou não Se vale a pena você fazer ou não E faça uma escolha Faça uma escolha Pode ser até pra cada tema diferente Mas faça a sua escolha Pensando no assunto, tá bom? Pra você ter a resposta Vamos lá Pedrinha azul Sim ou não? Pra quem escolheu a pedrinha azul Carta número um Bom Aqui, a carta do urso Carta do urso fala Você só faça isso Se você tiver muita força Muita certeza Não faça na dúvida, tá, gente? O urso fala disso Não faça na dúvida É meio termos Então, quer dizer Se você tiver dúvida, não faça Só faça se tiver muita certeza Pedrinha branca Carta número dois Sim ou não? Aqui, a carta do caixão Gente, aqui realmente É um não bem claro Não faça, tá? Não faça Que não vai valer a pena Não vai dar certo, ok? Pedrinha número três, gente Pra quem escolheu o montinho número três Sim ou não? Aqui, o número três também É um não absoluto Não faça Carta da montanha Significa barreira Dificuldades Momento não favorável Pra fazer isso E opção quatro Pedrinha preta Sim ou não? Bom, a carta da lupa A carta da lupa fala também Pra você ter muita certeza Olhe bem Pense bem Na dúvida não faça Só faça com muita certeza, ok? Opção cinco Pedrinha verde Sim ou não? Aqui na pedrinha verde A opção cinco É um sim absoluto Pode fazer Faça que eu vejo alegria Vejo você se dando bem Entendeu? Vejo mensagens Eu vejo contatos Eu vejo alegria Eu vejo você festejando Opção seis Pedrinha cristal maior, né? Sim ou não? Aqui pede pra você dar um tempo Não está no momento pra fazer isso, tá? Então é um não também Carta do relógio fala que não é o tempo certo Espera mais um pouco E opção sete Pedrinha azul Sim ou não? Vamos ver? Aqui na opção sete É um sim absoluto Faça que você vai ter sucesso Vai valer muito a pena Esse é o canal Língua do Oriente, tá gente? A minha gratidão a todo mundo Tchau 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 Tchau